Faz o chifrinho e dança Faz o chifrinho e dança Faz o chifrinho e dança Tô no Badalassom, o búfalo do Marajó DJs da Lanjosias, Fábio e Rafael Faz o chifrinho agora, joga as duas mãos pro céu Oh nananá, me falaram que o búfalo é quem vai tocar Oh nananá, quando ouço o berrante não quero parar Oh nananá, me falaram que o búfalo é quem vai tocar Oh nananá, quando ouço o berrante não quero parar Vem que a galera tá curtindo o animal, não tem arreda Te segura o bicho vai pegar Vem que a gatinha tá de boa e já diz que é pior Eu já quero é me apaixonar Tum, 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 tum O animal vai chifrar Tum, 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 ha É o búfalo quem vai tocar Tum, 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 tum O animal vai chifrar Tum, 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 ha É o búfalo quem vai tocar Faz o chifrinho e dança, faz o chifrinho e dança Tô no Badalasson, o fúfalo do Marajó DJs Galanjos e As, Fábio e Rafael Faz o chifrinho agora, joga as duas mãos pro céu Oh nananá, me falaram que o búfalo é quem vai tocar Oh nananá, quando ouço o berrante não quero parar Oh nananá, me falaram que o búfalo é quem vai tocar Oh nananá, quando ouço o berrante não quero parar Vem que a galera tá curtindo o animal, não tem arreda, te segura o bicho vai pegar Vem que a gatinha tá de boa e já diz que é pior, eu já quero é me apaixonar Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-t Tchau, tchau, tchau